Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Machado de Assis, Vida e Obra A obra de Machado de Assis em seu centenário de morte está mais viva do que nunca. Artigos e livros, dentro e fora do Brasil, mais e mais tratam da sua literatura e de seu papel na cultura brasileira e latino-americana. Leitores redescobrem ou descobrem o prazer de ler um autor que, em geral, as escolas obrigam a conhecer, com um resultado menos feliz do que o merecido. Para entender o porquê de tudo isso, é preciso situar Machado de Assis em seu tempo e espaço e, então, tentar compreender como seus livros têm sido tão capazes de transcender seu tempo e espaço. Sua vida costuma ser vista como a vida de um funcionário público, uma vida burocrática, de um homem que jamais saiu do estado do Rio de Janeiro, que foi casado por 35 anos com a mesma mulher, que pouco saía de casa e que não se metia nos assuntos terrenos. A imagem do bruxo do Cosme Velho, na frase do poeta Carlos Drummond de Andrade, está cristalizada no imaginário nacional. É como se Machado tivesse vivido sempre isolado numa torre de marfim, devotado à sua obra. Mas isso não corresponde inteiramente à verdade. Sua vida e sua obra dizem muito sobre o tempo que testemunhou e não apenas como observador distante. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, filho de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis. Seus avós paternos foram escravos alforreados, chamados de Pardos Forros, e seu pai trabalhava como pintor e ajudante na Chácara do Livramento, dada como herança por uma mulher rica e solteira, a dona Ana Tereza Angélica da Cunha e Souza. Para seu gestor, o senador Barroso Pereira, morto em 1837, e sua mulher, dona Maria José. Era uma propriedade aos pés do Morro do Livramento, junto ao Campo da Aclamação e da Praia do Valongo, um bairro povoado por marujos, quitandeiras e gente muito simples. A mãe de Machado, branca, era açoriana e foi provavelmente transportada num navio negreiro para o Brasil, onde conheceu Francisco e se casou. Dona Maria José foi madrinha de batismo de Machado e seguramente ajudou a cuidar do menino como um agregado, embora tenha morrido quando ele tinha seis anos. A mãe de Machado também morreu precocemente, aos 36 anos, de tísica, quando ele não tinha nem dez anos. Pouco se sabe sobre a infância do futuro escritor, mas é certo que seus pais sabiam ler e escrever, coisa rara na época. Que Machado foi à escola e que também teve apoio da família Barroso, tanto que sabia francês já na adolescência. Não há certeza sobre qual escola frequentou, se foi coroinha de igreja ou não, nem se teve bom relacionamento com a madrasta, Maria Inês da Silva, com quem o pai se casou quando Machado tinha 15 anos. Provavelmente Machado não estava feliz, porque nessa idade se mudou para o centro da cidade e começou a trabalhar. Ainda em 1854, ele começa na tipografia de Paula Brito. O Rio de Janeiro vinha se transformando rapidamente, desde a chegada da corte em 1808 e da independência em 1822. Com a ascensão de Pedro II ao trono, um ano depois do nascimento de Machado, a modernização passou a ser ainda mais intensa. Uma vida intelectual já se consolidava. O diário Correio Mercantil, por exemplo, publicava Crônicas e José de Alencar, que seria o grande ídolo juvenil de Machado, e romance em folhetim Memórias e um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, que seria o chefe seguinte de Machado na imprensa nacional. Quando Machado nasceu, a cidade tinha pouco mais de 200 mil habitantes. Não tinha saneamento. Era iluminada por lampiões de azeite de peixe. As carroças dominavam as estreitas ruas. Doenças eram epidêmicas. E a expectativa média de vida era de 34 anos. Ao longo de sua vida, Machado viu a vila se tornar cidade, assim como o país se tornar nação. Viu surgir a estrada de ferro, o telégrafo, o bonde elétrico, a luz elétrica e, até no final, o telefone e o automóvel, além da abertura de grandes avenidas e largos. Viu levas e levas de estrangeiros chegarem ao rio e transformarem ruas como a do ouvidor numa agitação de cafés, boutiques, joalherias e modismos. Machado, principalmente, viu a imprensa se multiplicar. Havia dezenas de periódicos, ainda que a maioria vinculada à corte. E viu também, em grande parte vinculada à corte, a ampliação da vida cultural, a tal ponto que a cidade chegou a ter 200 espetáculos de palco por ano e a ser conhecida como pianópolis, tal número de pianos espalhados por ela. Machado mergulhou intensamente nessa atividade toda a partir dos 15 anos. Ainda aprendiz e tipógrafo, começou a publicar poemas em periódicos pequenos e a ser presença constante em sociedades literárias, saraus musicais, plateias de ópera e grupos de teatro, para não falar de cassinos, corridas de cavalo, bailes e exibições de dança. Não estranha, portanto, que Dom Pedro II gozasse de grande prestígio nas altas rodas da cidade e que Machado, com apenas 15 anos, já cometesse um poema em louvor ao jovem imperador. Nesse trono, Senhor, que foi erguido por um povo já livre e sustentado por Ti, que, alimentando as leis do Estado, has na história Teu nome engrandecido. Nesse trono, Senhor, onde, esculpido, tem à destra do Eterno um nome amado, vês nascer este dia brilhantado, sorrindo a Ti, monarca esclarecido. Eu Te saúdo neste dia imenso, da clemência, justiça e sã verdade, queimando as piras, perfumoso incenso. Elevado aos umbrais da imensidade, terás fama, respeito e amor imenso, um nome transmitido à eternidade. A assinatura ao pé dizia tudo, pelo seu reverente súdito J.M.M. Dacis. O que não se pode subestimar é o papel do teatro, em especial do teatro lírico, na mente de Machado. Ele era adorador das divas italianas e francesas que vinham ao Brasil cantar. E, não à toa, muitos dos seus textos fazem referências a óperas, e seus enredos brincam com os dramalhões ou as farsas musicadas por Verdi, Puccini, Mozart e tantos mais. O teatro propriamente dito, de autores como Molière ou o próprio José de Alencar, também o marcaria profundamente, inclusive por debates, como aquele que, então, já o punha românticos e realistas. O final da década de 1850 marca a fase de aprendizado de Machado como homem de letras. Além de poemas, passou a fazer traduções e adaptações para teatro. Chegou a esboçar um libreto, que seria musicado por Carlos Gomes. publicou os primeiros contos e se tornou um jornalista e crítico profissional. Também se tornou amigo de escritores e jornalistas importantes, como Quintino Bocaiuva e Francisco Otaviano, além de Almeida e Alencar. Já nessa altura, Machado mostrava cultura em comum, citando filósofos como Descartes e Locke, e dizendo que não era nem materialista nem espiritualista, e assim seria até o final da vida. Pouco se sabe, de novo, sobre a vida pessoal de Machado, na época. Ele parece ter nutrido paixão por uma atriz, Gabriela da Cunha, e certamente admirava algumas cantoras de ópera. Mas, como crítico de teatro e música, no Jornal Cultural... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS, e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!